Ai gente, Camila Tá linda, né? Música Música Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim Hoje eu resolvi mostrar para vocês algumas plantas minhas que estão aqui com flores E acabei que eu trouxe essa rosa e essa violeta aqui para a laje, mas elas não ficam aqui Só para poder vocês verem também Olha essa violeta, que coisa mais linda Essa aqui também, eu achei ela muito bonita E rosa, eu amo também, né? Olha essa suculenta, como é que tá linda Aí como o jardim meu na laje aqui tá com muitas flores Eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês Olha essa borboleta É por isso que é bom, né pessoal, ter flores em casa Que a gente recebe essas visitas De vez em quando tem uns beija-flores também Olha que linda tá essa suculenta Tá muito linda, né pessoal? Aí eu vou ir mostrando para vocês Olha aqui também Olha como ela tá linda Olha a flor Nessa parte de cima eu tô com essa crássula também Tá com flores Ai o sol tá quente Eu não tô conseguindo ver se eu tô focando muito bem Aqui nessa parte de baixo eu tô com esse cacto Hoje tá com uma só Mas teve um dia desse aí que tinha umas duas flores juntas A aberta tava a coisinha mais linda Ai essa crássula aqui pessoal Olha a florzinha dela que mimo Eu tava com um vaso de parede cheio Mas pelo fato de ter muita chuva Ele se desfez Ah outra borboleta Ah foi embora Ele se desfez Ele se desfez não, né Ele começou a melar E aí eu tive que desfazer ele E fazer outros vasinhos Ah deixa eu mostrar essa aqui também Gente isso espalha Em vários vasos Mas ela é linda, né E eu fico com muita dó de tirar Não tiro Aí eu deixo ela aí Olha lá Essa peperômia Acho ela linda Olha aqui Mais flores Que coisinha mais linda Essa aqui de vez em quando Fica cheinha Mas agora não está não Aqui Olha que gracinha Do colar de rubi Daqui a pouco ele vai estar cheio de flores Vamos ver por aqui Aqui o outro vaso da crássula Que eu fiz Deixa eu ver se tá com florzinha Tem umas pequenininhas Olha essa Com esse pendão maravilhoso Deixa eu ir passando Olha pessoal Essas 11 horas Como estão lindas Maravilhosas Maravilhosas, né Olha Que coisa mais linda Olha ali uma estapélia Bem lindona Com essa flor Aqui O vaso da crássula Que eu falei Sobrou só esse aí Depois eu vou tirar também Eu tenho um raminho dela Olha como é que tá bonitinho Esse aqui ele não sentiu Achei estranho Ele não sentiu Olha gente Que coisa mais linda, né Olha essa vermelha Amarelinha Ah, já fecharam Ah, já fecharam Eu queria mostrar A florzinha desse veludo Também Já fecharam Olha aqui também Olha que lindo Bem, mas bem mesmo Olha Essa aqui eu comprei Semana passada E não replantei ainda Mas como ela tá linda Olha Linda, linda, né Aqui também Comprei E não replantei ainda Mas tá Um espetáculo, né Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Pegar um pouquinho De longe Por causa do meu cacto Ó Olha essa croma Também Tá florida Que bonitinha Olha essa Gente Que coisa mais delicada Muito linda, né Essa crássula Não para Nossa Já tem Umas Três semanas Que ela tá com flores Pode ver Que tem umas Bem sequinhas Já E botão Só abrindo Aqui daquela Rosinha De novo Não sei o nome Daqui a pouco Vamos ter Da Topsiturve Da Debe E tem outra Crássula Aqui, pessoal Deixa eu mostrar Pra vocês Essa crássula Aqui também Ela Não para De dar flor Olha Esse raminho Dela só Também Seca Umas E vem Outras Muito linda, né Deixa eu ver Eu acho Que acabaram Então Era isso Olha Como é Que o céu Tá Nublado E se Vocês Gostaram Desse Vídeo Deixe Seu Like Deixe Deixe Vamos lá.